Você não tem armas? Só escudos? Sou impenetrável, menos ao metal de um verdadeiro Dranger. Ragnar Lothbrok sabia disso e me incumbiu de carregar apenas tábuas, como desafio. Agora ele se foi e eu sobrei. Desejo morrer, mas não consigo, pois ele me deixou forte demais. Agora passo meu tempo saudoso de sua companhia. Você deve ter um ponto fraco. Se tem, eu desconheço. Sempre fui o centro da parede de escudos de Ragnar. Ele confiava em mim, a defesa do seu grande exército. Minha carne, marcada e treinada por Ragnar, agora é como uma trama de metal. Me dói. Como posso me juntar a ele se ninguém me mata em batalha? Não vejo como isso pode ocorrer. A menos que me prove o contrário, desafiante e justa. Me dê a honra de quebrar a parede de escudos de Ragnar. Espero que consiga. Deixe-me preparar a parede. Lord Ragnar, hoje será o dia? De pé, guerreira. E se Loki rege o dia, talvez tenha uma chance. Deixe-me preparar a parede de escudos de Ragnar. Só mais um pouco, cadáver. Thor, dá-me força. Morra agora! Isso! Me quebre, Drangar. Tor, guia os golpes! Vai sangrar! Vai quebrar! De partir no meio! Nete! Meu! Nunca pensei que fosse sentir isso! Vulnerável! A morte! A espreita! É o seu fim! Eu... sofri uma ruptura! A vitória é sua! A vitória é minha! Levante-se, aquele que não morre. Os portões se abrem pra você. A vitória é sua! 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 A vitória é sua!